Quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Morre torto, eu não sou pau Posso me regenerar, ai eu errei Errei Quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Morre torto, eu não sou pau Posso me regenerar Aceitei tudo que você falou O vi, pelo menos dessa vez Perdoa o malandro ciente Dos erros que teve na vida Jundiei Mas como eu sofri demais Paguei Pelo menos dessa vez Perdoa o malandro ciente Dos erros que teve na vida Errei Quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Morre torto, eu não sou pau Posso me regenerar Ah, eu errei Errei Quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Morre torto, eu não sou pau Posso me regenerar Morre overthrow, eu não sou pau Capítulo 5 Morre torto, eu não sou pau Perdoa o malandro ciente Dos erros que teve na vida Judiei, mas como eu sofri demais Paguei, pelo menos dessa vez Perdoa o malandro ciente Dos erros que teve na vida Errei, quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce todo mundo